No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um programa Bom Dia Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro recebemos o Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Luciano, prazer estar aqui com vocês. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui conosco. No programa de hoje o Ministro vai falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, o Plano Nacional de Saneamento Básico e o Pacto da Mobilidade Urbana. O Ministro Agnaldo Ribeiro começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro. Da rádio CBM fala Olivia Haddad. Alô Olivia, Rayad, bom dia. Bom dia, bom dia Ministro. Ministro, nós temos observado alguns problemas nos transportes públicos, como nos trens do Rio de Janeiro e no metrô de São Paulo. Ministro, pro Ministério, quais são os maiores gargalos no transporte das cidades-sede pra Copa do Mundo de 2014? Bom dia, Olivia. É um prazer falar com o Rio de Janeiro, abraçar todos os cariocas, os fluminenses, dizer da nossa alegria que podemos nos comunicar. Na verdade, eu acho que o grande gargalo é fruto da falta de investimento nessa área durante muito tempo no país. Nós tivemos há cerca de 30 anos que não existem investimentos em transporte público. E as estruturas que nós tínhamos, sobretudo no governo federal, como a BTU, o GEPOT, que cuidavam exatamente dessa parte de planejamento e davam suporte aos estados e municípios, elas deixaram de existir. Há mais de 22 anos, há 23 anos, que elas foram extintas. Isso fez com que houvesse esse ato tão longo em investimentos nessa área. A Copa do Mundo, eu diria que foi apenas um vetor de start desse processo, mas, na verdade, as obras de mobilidade urbana, elas são executadas para o legado da população. Então, nós temos hoje um investimento massivo no país. Nós temos cerca de R$ 143 bilhões de reais entre contratos em andamento, entre contratos selecionados e ainda recursos disponibilizados pela presidenta desde junho do ano passado com as chamadas manifestações. Então, eu diria que o gargalo, na verdade, foi essa falta de investimentos, que foi retomado agora, muito fortemente, a partir de 2011, no governo da presidenta Dilma, mas no último ano do governo do presidente Lula. E isso agora tem que ser uma constante. Acho que os investimentos, sobretudo nas grandes cidades, como você exemplificou, Rio de Janeiro, São Paulo, e que agora passa a ser, sem dúvida nenhuma, um objeto de foco, de investimento, sobretudo de transporte de alta capacidade, como os metrôs, os trilhos, os trens urbanos, que é exatamente o nosso foco. Um outro ponto é a própria gestão. Acho que a gestão institucional também foi abandonada durante esse período. E isso também foi retomado agora, há cerca de três anos. Agora, este é um setor em que, tanto o investimento como o planejamento, ele tem uma resposta que a população vai perceber isso mais concretamente, com um período um pouco mais, eu diria, alongado, em função, inclusive, da complexidade das obras. Uma obra como o metrô é uma obra que demora, no mínimo, quatro, cinco, seis anos até a sua maturação, desde o início até a sua maturação. Se colocarmos o planejamento e a elaboração de projetos nisso, nós temos aí oito a dez anos de obra. Então, é realmente por isso que eu disse que o maior gargalo foi esse período que nós tivemos e que estamos agora cuidando de forma muito transparente para a população, de forma muito clara e de forma muito contundente sob o ponto de vista do volume, inclusive, de investimentos. Olivia, da Rádio CBN do Rio, mais alguma pergunta? Não, somente essa. Obrigada. Nós agradecemos a sua participação e vamos direto a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, da Rádio ABC 900 AM. Fala Marcos Couto. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia também ao ministro Agnaldo Ribeiro. E a primeira pergunta ao ministro, segundo estudo obtido pelo jornal O Globo, elaborado pela tendência de consultoria para a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, há um imposto ainda muito elevado que incide sobre as bicicletas, o mesmo não acontecendo na indústria automotiva. Quando se fala na mobilidade urbana, quando se fala, como por exemplo, para nós gaúchos no aeromóvel, na expansão do Trinsurbe até a nossa cidade, Novo Hamburgo, e é uma conquista importante, interessante, mas também não seria o momento de aproveitarmos aqui no espaço da linha do trem, onde temos a ciclovia para subsidiar a venda de bicicletas, ministro? Olha, as ciclovias também compõem um dos modais que fazem parte do sistema de transporte público, a mobilidade urbana, quando nós falamos em mobilidade urbana, é utilizar exatamente todas as possibilidades que nós temos em modais de transporte para facilitar a vida das pessoas, para que a gente possa ter uma possibilidade de transporte rápido, com qualidade, e no caso da bicicleta, essa qualidade, ela se estende inclusive ao benefício da saúde da própria pessoa, e sem dúvida nenhuma que nós estamos já cuidando disso, porque as ciclovias também fazem parte desse programa que nós temos, e já temos um volume expressivo de investimentos no país como um todo, também em toda a intervenção que nós vamos fazer, nós também sugerimos e priorizamos a questão das ciclovias, como também outros tipos de transportes que são benéficos à população. Alguma outra pergunta, Marcos? Sim, tem uma outra pergunta, já agradecendo a oportunidade de poder entrevistar e perguntar ao ministro, nós tivemos aqui um dado divulgado pelo Instituto Trata Brasil que no ano de 2011, 400 mil brasileiros foram internados com diarreia, a maior parte crianças de 0 a 5 anos de idade, e o mesmo estudo, a mesma pesquisa dá conta de que ainda 17,6% da população brasileira não servida de água potável, estamos avançando neste quesito? Sem dúvida nenhuma, nós tínhamos um investimento também na área de saneamento no país, que era um investimento, eu poderia dizer, quase que incipiente do ponto de vista da demanda de um país continental como é o Brasil. Então, nós temos uma grande conquista que tivemos ao fim do ano passado, que foi o decreto da nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, concretizando o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é uma demanda desde a adoção da Lei de Saneamento Básico em 2007, que se concretizou no ano passado, e que trata exatamente da universalização dos serviços de água e de esgoto para o nosso país, é levar água de qualidade e tratar, a água tratada também, e tratar dos nossos esgotos em todo o país. Isso é que nos faz remeter a ser um país de primeiro mundo. E é a grande preocupação que nós temos. Eu acho que é fundamental a questão de saneamento. E essa conquista que nós tivemos, só para se ter uma ideia, nós tínhamos em 2006 um investimento em obras de saneamento, água e esgoto no país, que chegavam a cerca de R$ 600, R$ 700 milhões por ano. Ou seja, no ano de 2006, foram gastos cerca de R$ 600, R$ 700 milhões em saneamento, em água e esgoto. Nós hoje, só no ano passado, ou melhor, vou dar o dado de 2012, que é o dado de 2013, nós não temos ainda consolidado, mas em 2012, nós investimos cerca de R$ 10,5 bilhões, só no ano de 2012. Portanto, seis anos depois, nós tínhamos um volume de investimento mais de que dez vezes o que nós tínhamos há seis anos atrás, em 2006. Isso representa o avanço no setor do saneamento. Nós temos ainda muito a cumprir, mas temos avançado bastante. Eu não tenho dúvida de que no universo de 20 anos, que é o que determina o Plano Nacional de Saneamento Básico, nós vamos ter essa universalização, porque ela prevê, o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, prevê investimentos da ordem de mais de R$ 500 bilhões para que possamos ter essa universalização no país. Além da adoção de uso de novas tecnologias para que nós possamos ter esse serviço com qualidade para todos os brasileiros nos mais distantes rincões do nosso país. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, recebendo o ministro da Cidade, Agnaldo Ribeiro, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora temos a participação da Rádio FM Dom Bosco, lá de Fortaleza, no Ceará, com o Adriano Ribeiro. Alô, Adriano, bom dia. Alô, Adriano, bom dia. Perdemos o contato com Fortaleza, daqui a pouquinho estará conosco. Ministro, vamos continuar no assunto saneamento básico. É um assunto que está diretamente ligado à saúde da população. O que vem por aí agora, neste ano de 2014, no saneamento básico, ministro? Olha, Luciano, é importante o que você colocou, porque nós sabemos que, inclusive, o investimento, para cada real que nós temos de investimento em saneamento básico, isso significa uma redução de investimento na saúde de R$ 4,00. Ou seja, ao investirmos em saneamento básico, nós estamos investindo, não indiretamente, eu diria que diretamente na saúde pública do Brasil. E nós temos exatamente o compromisso de avançarmos nesses investimentos em todo o país, sobretudo nas obras de adução, nas obras de coleta de esgoto, nas obras de estações de tratamento de água e de esgoto em todo o país. E que nós possamos ter, nesse horizonte, repito, de 20 anos com essa retomada de investimentos. Hoje, nós temos já, para você ter uma ideia, uma carteira vingente, só no Ministério das Cidades, de quase R$ 70 bilhões. Se formos somar todo o investimento do governo federal, nós passamos de R$ 84 bilhões em saneamento básico no nosso país. Há fora os investimentos em parceria com a iniciativa privada, que nós temos algumas parcerias de financiamento, onde existem as chamadas PPPs e concessões que foram feitas no setor e no nosso país. Então, nós temos, esse ano, esses investimentos já contratados a serem executados. São muitas obras em todo o país, obras importantes que vão mitigar essa questão da falta, sobretudo, da água, da produção de água, para que todas as famílias brasileiras possam receber água de qualidade. mas também do tratamento, da coleta e tratamento do esgoto, para que nós possamos ter esse impacto positivo no país, e que as famílias tenham, sem dúvida nenhuma, nas suas casas, essa, eu diria, essa infraestrutura, que é básica. É básica num país que tem hoje a condição de país quase saindo da posição de emergente para a posição de país desenvolvido. O nosso grande desafio é exatamente vencer esses gargalos na infraestrutura que todo o governo federal está mantendo esse esforço para vencer sob o comando da nossa presidenta Dilma. E nós refizemos o contato agora com a Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, e de lá fala Adriano Ribeiro. Bom dia, Adriano. Olá, muito bom dia. Bom dia, ministro Agnaldo Ribeiro. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Dom Bosco, e receba o abraço da população cearense. Bom dia, Adriano. Prazer estar com vocês. Um abraço grande a todos os cearenses. Olha, Adriano, exatamente o que nós já havíamos falado há pouco, acho que o grande marco e a grande contribuição que o governo da presidenta Dilma está deixando. Primeiro são as obras. Nós, a exemplo da mobilidade, no saneamento, nós também tínhamos deixado de investir no país. E nós fizemos um trabalho de, inclusive, financiar a elaboração de projetos para investimento no saneamento básico do país. E a partir daí, esse financiamento dos projetos, o apoio aos estados e municípios na elaboração dos projetos, nos permitiu ter hoje uma carteira de investimento, ou seja, as ações hoje concretas em investimento, através do PAC em saneamento, representam uma monta extremamente expressiva. Eu diria aí, nós falamos há pouco, cerca de R$ 84 bilhões nos últimos anos em saneamento. E eu diria que um dos marcos que vai dividir essa história é exatamente a instituição do Plano Nacional de Saneamento Básico. E o que é o Plano Nacional de Saneamento Básico? É exatamente uma diretriz estabelecida, pactuada entre governo federal, estados, municípios e a sociedade civil, onde se define nesse plano o quanto se vai investir no horizonte de 20 anos, que coube muito bem a tua pergunta, para que nós tenhamos a universalização dos serviços de saneamento no nosso país. Falo em esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgoto e na produção de água e distribuição de água para cobertura de todo o país. Então, nós temos hoje, nesse Plano de Saneamento Básico, o Plano Sabe, nós temos uma meta de investirmos R$ 508 bilhões para que possamos ter 100% de água distribuída, água tratada e distribuída em todo o país, no horizonte de 20 anos, e 93% de esgoto coletado e tratado na zona urbana e na zona rural, um pouco menos, cerca de 91% é a meta que está estabelecida no nosso Plano Sabe. Então, nós temos hoje, no país, o que não tínhamos. Primeiro, planejamento. Sabermos o que nós queremos atingir num espaço de tempo. Há muito tempo não havia. Segundo, definindo claramente quais são esses investimentos, quanto é necessário para que nós possamos atingir essa meta de universalização no nosso país. E eu não tenho dúvida alguma, pelo que já estamos investindo no país, o que investimos em 2013, em 2012, ao longo desses anos, só isso já nos permitiria dizer que iríamos atingir essa meta de, em 20 anos, universalizarmos o serviço de água e esgoto no país. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, vamos à Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, fala a Désia Souza. Alô, Désia, bom dia. Olá, um bom dia para você. Bom dia também ao ministro. É um prazer participar do programa. Ministro, eu gostaria de falar especificamente sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em Juiz de Fora, nós temos a realidade de milhares de famílias alojadas nos últimos anos. No entanto, também temos alguns reflexos negativos do programa, como, por exemplo, o visível aumento da violência nesses locais. A gente tem aqui um residencial, vou usar como exemplo o Parque das Águas, que tem 565 famílias, uma realidade de muitos homicídios entre adultos, adolescentes, e até uma tentativa contra uma criança de 4 anos, que chocou bastante a cidade. É uma situação bastante grave. No ano passado, foi preciso que a autoridade fizesse uma reunião de emergência, até para planejar os próximos loteamentos. E o que as autoridades de segurança, as autoridades do governo local apontam, são a questão das brigas de gangues, a questão da ociosidade, que gera um ciclo de violência, e também o fato de esses residenciais não terem uma estrutura social para atender essas famílias. São centenas de famílias colocadas em uma região que contém a mesma estrutura de segurança, de transporte, de saúde e de educação que já existia. Eu queria saber do senhor, se há algum tipo de acompanhamento do governo federal sobre esses projetos, e se há uma saída para conter também esse quadro de violência, e é claro, dar mais dignidade a essas famílias que estão beneficiadas pelo programa. Bom dia, Edésia. Bom dia a todos os amigos de Juiz de Fora, Minas Gerais. É um prazer também nos dirigirmos aos nossos queridos irmãos mineiros. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós não podemos fazer um nexo da produção habitacional com a questão da violência diretamente. Se não for assim, nós não poderíamos fazer a construção no país porque isso geraria violência. Então, não há um nexo direto. O que eu poderia te dizer com toda tranquilidade é que, no primeiro instante, há uma preocupação muito grande dentro do programa, Edésia, com relação à visão de planejamento urbano. Então, uma das preocupações do programa e do Ministério das Cidades, inclusive nós acompanhamos a Caixa nesse processo, e agora o Banco do Brasil, nesse processo de investimento do Minha Casa Minha Vida, é termos não só a questão da produção habitacional, a casa em si, cuidar da porta para dentro, mas também cuidar do empreendimento como um todo. Essa visão nós temos. O que acontecia, Edésio, o que acontecia no primeiro instante é que havia uma pactuação, como ainda há, mas com a responsabilidade ou de prefeituras ou de governo do Estado, dependendo da parceria, em que nós entrávamos com a produção habitacional, governo federal, Minha Casa Minha Vida, e o Estado ou município, dependendo da parceria, eu não sei o caso específico do exemplo que você citou, mas, na maioria dos casos, ficava responsável pela construção dos equipamentos desses empreendimentos. O que aconteceu no país? O que aconteceu é que havia, estava havendo, em alguns casos, o atraso, inclusive, na implementação desses equipamentos. Ou seja, nós estávamos construindo as casas e as parcerias, prefeituras e governo do Estado, não entregavam, na mesma época, os equipamentos. E isso fez com que nós tomássemos uma medida, que foi exatamente, já inserirmos no programa, inclusive, durante o Minha Casa Minha Vida, na sua segunda etapa, a possibilidade de nós entregarmos todos esses equipamentos já durante o mesmo período da entrega das casas. Ou seja, entregarmos na mesma época. Ao entregarmos as casas, estávamos entregando também os equipamentos. É evidente que aí nós temos que ter a parceria do poder público em todos os seus níveis. O governo federal não tem a condição de acompanhar em todo o país o dia a dia desses empreendimentos. Por isso, se faz necessário a participação efetiva do poder público estadual, sobretudo na questão da segurança pública, como também do poder público municipal, onde nós temos registrado, por exemplo, a questão da escola, da creche, do hospital, enfim, dos equipamentos desses empreendimentos. Agora, eu diria que a grande questão, e isso está pactuado, sim, no programa, é também a própria, eu diria, a própria pactuação da sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Nós, ao entregarmos um empreendimento como esse, nós estamos entregando o patrimônio que é o patrimônio do país, das pessoas que estão recebendo esse patrimônio. E ali deve ser estabelecido, sobretudo, um pacto em relação ao principal patrimônio, que é exatamente a vida das pessoas. Então, a grande preocupação é essa, do programa Minha Casa Minha Vida. Isso está contemplado no programa. Agora, se faz necessário realmente que toda a sociedade esteja cuidando desse investimento, desse novo momento das pessoas em estarem, terem adquirido essas habitações novas, que é o novo passo da vida de cada pessoa, e a partir daí esse convívio social. Então, é evidente que se faz necessário a presença do poder público estadual, a presença do poder público municipal, nós fazemos esse acompanhamento. E nos novos, muito provavelmente, se não havia ou se não há equipamentos nesse empreendimento que você citou, isso já foi corrigido do ponto de vista do programa. Nós assumimos isso para entregar os novos empreendimentos, todos hoje são entregues já com todos os equipamentos, com essa preocupação também de mobilidade urbana, com a preocupação da inserção, inclusive, do emprego, que é um fator, eu diria hoje, importante, até porque nós estamos vivendo, Luciano, um momento de maior empregabilidade no país nesses últimos anos. Então, nós temos hoje uma condição de empregabilidade muito boa. Então, eu diria que é isso, é que nós precisamos avançar e ir aprimorando com esforço conjunto, sociedade e governos em todos os seus níveis, para que possamos aprimorar ainda mais a questão da habitabilidade, sobretudo após a entrega dos empreendimentos. Dézia Souza, da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Alguma outra pergunta? Não, apenas essa. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação. Vamos direto à Paraíba, da Rádio Arapuã FM, fala Fernando Braz. Bom dia, Fernando. Alô, Fernando, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Agnaldo Ribeiro. Bom dia, Brasil. Pode fazer a sua pergunta. Está só para participar desse problema, ministro? Se saudar, e saudar toda a Paraíba, já que isso é paraibano de raça mesmo aí, e dizer o seguinte, ministro, fazer um questionamento. Ministro, está confirmada aí a implantação do BRT até o mês de junho, aqui em João Pessoa? Bom dia, Fernando. Bom dia aos meus conterrâneos paraibanos. Prazer em me dirigir a todos vocês. Olha, Fernando, nós selecionamos esse projeto em 2011. O projeto está selecionado. Os recursos estão garantidos, estão disponibilizados, e nós estamos aguardando que o trâmite de contratação se dê da forma mais rápida possível. Nós recomendamos, sugerimos à Prefeitura que se utilizasse o RDC, o regime diferenciado de contratação, para que essa contratação possa se dar da forma mais rápida. É evidente que essa é uma prerrogativa da Prefeitura. Nós repassamos e garantimos os recursos, e a Prefeitura é quem decide como se dará esses investimentos. mas o importante é destacar que os recursos estão garantidos, estão assegurados, para que João Pessoa possa ganhar esse importante equipamento e minimizar e mitigar os efeitos, eu diria, do grande transtorno hoje, que é exatamente o engarrafamento, o trânsito engarrafado que nós temos aí também em João Pessoa. Alguma outra pergunta, Fernando? Sim, meu caro Luciano, já cumprimentando o ministro, desejando um excelente final de semana e parabenizando pelas ações da faixa do Ministério das Cidades, um dos mais importantes do governo Dilma. Ministro, só mais uma questão, que se o senhor avalia, por exemplo, que o viaduto do Geisel é a principal obra de mobilidade urbana do governo federal, em parceria com o governo da Paraíba, aqui na capital paraibana? Eu não diria, Fernando, que é a principal obra, mas eu diria que é uma obra extremamente importante. É uma obra que você sabe que vai exatamente minimizar. A gente tem um gargalo muito grande ali na passagem entre o Gásio e o Almedão, o Estado do Almedão, e sem dúvida nenhuma essa obra é extremamente importante porque ela tem não só João Pessoa, mas todos os paraibanos que vêm de qualquer parte do Estado e que ali, ao passar pela BR-230, chegando no Almedão e no Gásio, há aquele gargalo tão grande. Mas nós temos outras obras que também são importantes. Eu diria que essa obra é uma obra emblemática, é uma obra, eu diria, que vai ter uma repercussão muito grande do ponto de vista da mobilidade e é uma obra que, como você disse, tem a participação marcante do governo federal, do nosso Ministério, do Ministério das Cidades em parceria com o governo do Estado. E eu espero que nós possamos ter esse conjunto de intervenções, BRT, Viaduto do Gásio, VLT, Interligando Cabedelo, passando ali por Santa Rita e João Pessoa, esse conjunto de intervenções, todas as intervenções também de corredores inteligentes de ônibus. quando todas essas intervenções estiverem prontas, eu tenho certeza que nós teremos um outro resultado na qualidade de vida das pessoas no dia a dia, aí em João Pessoa. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda pela manhã na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br E agora vamos a Alagoas, da Rádio Correio de Maceió, fala Williams Tavares. Alô, Williams, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom dia. Em 2013, o programa Minha Casa Minha Vida sustentou 1 milhão e 300 mil postos de trabalho. De forma prática, ministro, o que tudo isso representa para a economia do país? Olha, Williams, bom dia a você, bom dia a todos os amigos aí da nossa querida Alagoas. Você faz uma pergunta que é muito oportuna. Nós falarmos de um programa que além de reduzir o déficit habitacional no país, além de produzir habitação de qualidade para as pessoas que mais precisam no nosso país, sobretudo, ela também move a roda da economia. Nós tivemos, para que as pessoas possam compreender isso de forma muito clara, nós, a cada milhão de reais que nós investimos no Minha Casa Minha Vida, nós geramos 32 empregos, o que possibilita exatamente corroborar com essa sua informação. Ou seja, nós temos hoje, só no Minha Casa Minha Vida, Luciano, nós temos hoje o sustento, a manutenção de 1 milhão e 300 mil empregos no nosso país. Ou seja, são praticamente 5 milhões de famílias que, de forma direta, têm o impacto positivo do programa Minha Casa Minha Vida. Isso faz com que nós tenhamos, e tivemos no ano retrasado, em 2012, nós tivemos um impacto positivo no PIB de 0,8% só do programa Minha Casa Minha Vida. Isso faz com que nós tenhamos um impacto como tivemos positivo no setor de construção civil, sobretudo na venda de materiais, por exemplo, de quase 12 bilhões de reais no ano passado. Em 2012, tivemos 11 bilhões, em 2013, quase 12 bilhões. Então, nós temos aí um impacto extremamente positivo na economia. Hoje, o Minha Casa Minha Vida representa uma fatia importante do setor da construção civil. Nós temos, na história do país, é importante destacar, no período da presidenta Dilma, a maior contratação da história de habitação, desde o tempo do presidente Greiser, só para que se tenha uma ideia. Então, nós temos hoje um número que vamos chegar a 4 milhões e 600 mil contratações no sistema financeiro de habitação. Aí, a Minha Casa Minha Vida e as demais contratações. Então, esse programa, sem dúvida nenhuma, ele alavancou o setor e fez com que nós pudéssemos ter realmente uma indução para a geração de emprego para que as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente no setor tenham essa oportunidade também de ter essa independência econômica e financeira. E é isso, nós estamos falando de renda, estamos falando de geração de divisas para o nosso país. Então, de forma muito clara, nós temos hoje um programa que tem de investimento já até hoje cerca de 200 bilhões de reais. Não estamos falando de pouco dinheiro, é muito recurso que é investido nesse programa, que já entregou um milhão e meio de moradias, ou seja, são mais de um milhão e meio de famílias que já receberam as suas casas. Nós já contratamos, só no governo da presidenta Dilma, já contratamos até dezembro, 2 milhões e 250 mil moradias e vamos chegar em 2014 com a nossa meta, a meta e o compromisso da presidenta Dilma atingido de 2 milhões e 750 mil moradias, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E voltamos agora a Paraíba com a participação da Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, lá na Paraíba, Petson Santos. Bom dia, Petson. Pobrasso, bom dia, ministro da cidade de Valdão Ribeiro, bom dia, Luciano. A minha pergunta são duas aqui das regiões de Cajazeiras e Sousa. Primeiro dizer que as pessoas visualizam a conclusão do Rio São Francisco uma grande redenção da região, já que a falta de chuvas e os mananciais secos, a população principalmente das cidades de Triunfo, Bernardino e agora Cachorro e Vizinhos viviam um clima de emergência, ministro. E a falta desse precioso jurídico tem gerado uma dor de cabeça para os gestores. Eu pergunto, é verdade que o governo vai investir no aço de Nígero Ávidos no Perão de Piranhas? E quanto será esse investimento? Já que ele é monencial que se implementar para receber as águas do Velho Chico e um dos maiores da região. E quais são as parcerias para a cidade de Cajazeiras, governada pela prefeita Denise e para a cidade de Sousa, governada pelo prefeito André? Um abraço para o senhor e obrigado pela oportunidade. Bom dia, um abraço a todos os amigos de Cajazeiras, de Sousa, da região do nosso sertão paraibano. Eu diria que a obra da transposição é uma obra de extrema importância para o país, porque é uma obra de integração, que integra a região do Nordeste, mas sobretudo para o estado da Paraíba e como paraibano e conheço essa realidade de perto, talvez seja uma das obras mais importantes porque ela representa a segurança hídrica para as populações e como você sabe a Paraíba é um dos estados que tem talvez a maior dependência da chegada dessa obra por não dispor exatamente de recursos hídricos em abundância. Então, o governo da presidenta Dilma está avançando na questão da transposição. Nós tivemos temos no eixo norte as obras do túnel bastante avançadas da última vez que nós acompanhamos. Eu estive recentemente com o ministro Fernando Francisco Teixeira que é o ministro da pasta essa não é uma obra que é da minha área não é do Ministério das Cidades mas como paraibano e como nordestino e como membro do governo federal nós acompanhamos também essa intervenção. E a última notícia que tem é que as obras estão indo no ritmo acelerado no eixo norte e no eixo leste já foi retomada as obras foram retomadas do lado de Pernambuco ali em Sertânia e estão avançando também já no início do túnel para chegar em Monteiro do lado paraibano. E há inclusive já um indicativo do ministro Francisco Teixeira de que também haverá o início de frente de trabalho do lado da Paraíba para que se possa encontrar as duas frentes quando o túnel estiver concluído. Então eu acho que essa obra é extremamente importante. A obra do engenheiro Avidus ou Avidus como alguns chamam essa obra ela é uma obra que está dentro do plano de investimentos de recursos hídricos porque contempla também exatamente as obras da transposição e aí é importante que esse equipamento também esteja concluído não só esse como outros como vertentes de litorânea que está sendo construído que é uma obra que vai regularizar as águas do Baixo Paraíba e vai permitir que a Paraíba possa ter a segurança hídrica que todos nós queremos a partir da transposição do Rio São Francisco. E as parcerias que temos estabelecido com os municípios não só Cajazeiras Minha Casa Minha Vida nós estaremos inclusive liberando agora mais etapa do Minha Casa Minha Vida para Cajazeiras nós garantimos em 2012 os recursos para a construção e a urbanização do açude grande é uma pena que houve me parece dificuldade da prefeitura com relação ao calque e outros problemas que foram registrados e não foi contratado nós estamos tratando com a prefeita Denise com Carlos Antônio para que nós possamos realizar ainda essa obra nós garantimos recursos infelizmente não foi possível avançar mas não por por nossa culpa mas nem por culpa da prefeita mas pelo que ela herdou aí em função da transição que houve na gestão municipal e em Souza também nós recentemente inclusive destinamos recursos agora dois milhões e meio de reais para Souza Minha Casa Minha Vida que também estão sendo destinados para Souza não só para Souza para todas as cidades da Paraíba e do Brasil nós temos como disse um número expressivo de investimento no Minha Casa Minha Vida em obras de drenagem em obras de saneamento em obras de pavimentação enfim de mobilidade urbana de contenção de encostas nós temos uma carteira bastante diversa de obras de investimento agora é aquilo que a nossa presidenta sempre ressalta nós temos estamos vivendo uma fase em que pela primeira vez o governo federal de forma muito contundente disponibiliza recursos para parceria com estados e com municípios mas é importante ter projetos então a elaboração de projetos é fundamental para que os recursos possam chegar nos municípios brasileiros e aí cabe essa apresentação essa parceria para que esses recursos possam chegar nos municípios brasileiros e melhorar a infraestrutura urbana do nosso país estamos entrevistando o ministro Agnaldo Ribeiro ministro das cidades aqui no programa Bom Dia Ministro que é transmitido pela EBC Serviços a NBR a TV do governo federal também está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação agora a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo com William Cury alô William bom dia Oi muito bom dia bom dia ministro Agnaldo Ribeiro ministro conversamos já sobre mobilidade urbana quando o senhor esteve aqui há duas semanas em São Paulo no palácio do governo paulista mas minha pergunta hoje é sobre o Minha Casa Minha Vida um programa que se apresentou muito ambicioso pelo governo federal no entanto ele caminha num ritmo mais lento do que o esperado quais são as principais ou a principal dificuldade enfrentada pelo governo federal para tocar o programa Minha Casa Minha Vida bom dia bom dia William bom dia aos amigos de São Paulo prazer falar novamente com o amigo eu diria para você que na verdade nós temos um avanço muito grande do Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida daquilo que nós tínhamos programado como meta inclusive de atingirmos 2 milhões 750 mil unidades contratadas no governo da presidenta Dilma nós já em 2013 no ano passado em dezembro chegamos a 2 milhões 250 então nós vamos contratar não tenho dúvida nenhuma até o fim do ano as 2 milhões 750 mil unidades talvez a dificuldade seja até porque vamos contratar mais do que tínhamos pensado em termos de meta mas eu diria que a grande dificuldade e aí não é uma dificuldade é uma consequência do próprio programa o programa ele estimula a habitação a produção habitacional ele também regula que esses empreendimentos devam ter equipamentos ele regula que esses empreendimentos tenham não só a habitação mas as condições de habitabilidade ou seja que você tenha ali escola que você tenha creche que você tenha posto médico que você tenha supermercado que você tenha enfim o trabalho das pessoas perto de onde elas estão residindo então esse conceito dentro de planejamento urbano que é o conceito que nós temos que é integrar todas essas políticas ele está desenhado no Minha Casa Minha Vida talvez a grande dificuldade que a gente tem é exatamente a própria repercussão do programa porque quando você produz muito é evidente que você utiliza os espaços urbanos os terrenos isso também gera um impacto no próprio mercado e existe um pouco de quando você utiliza muito terreno evidentemente que você impacta no preço desses terrenos então você tem uma acomodação dentro do mercado com relação ao impacto do próprio programa mas do ponto de vista do desafio nós temos vencido a cada momento porque nós aprimoramos o Minha Casa Minha Vida periodicamente nós temos mês em mês nós fazemos reuniões para fazer avaliação nós estamos utilizando instrumentos de melhoria de qualidade no programa seja dos projetos apresentados seja do método construtivo apresentado inclusive nós hoje utilizamos várias tecnologias utilizando inovação tecnológica nesse processo construtivo seja dos materiais que são utilizados nós hoje estamos trabalhando muito fortemente e em parceria com o setor privado é importante dizer isso nós ouvimos nós temos um fórum inclusive das construtoras que trabalham para o Minha Casa Minha Vida enfim dos próprios cidadãos e aí eu aproveito aqui para dar conhecimento de uma pesquisa que foi feita pelo IPEA onde nós ouvimos todos os brasileiros que são atendidos pelo Minha Casa Minha Vida e nessa pesquisa nós tivemos um índice de satisfação do cliente ou seja aquele que recebeu a sua moradia de 8,8% de satisfação ou seja uma média nacional de 8,8% em alguns estados chegando a 9,6% a média de satisfação com o imóvel inclusive com esses itens que aqui falei ou seja a qualidade da construção enfim a condição de habitabilidade a localização do empreendimento tudo isso é consultado nessa pesquisa o que indica que nós estamos no caminho certo do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida em São Paulo nós temos uma parceria importante inclusive agora não só com o governo do estado mas também com a prefeitura de São Paulo tanto com o governador Alcum quanto com o prefeito Fernando Haddad e nós temos aí uma meta de construção só na parceria 8 eu vou votar só na parceria com a prefeitura são 55 mil unidades que estão previstas a serem construídas na cidade de São Paulo afora a parceria com o governo do estado que também tem temos outras outras parcerias no Minha Casa Minha Vida e a média de satisfação nós atribuímos na pesquisa Luciano uma nota de 0 a 10 e perguntamos qual é o seu grau de satisfação com a sua casa que você recebeu a sua nova moradia e vários quesitos foram avaliados dentre todos esses que eu falei a qualidade do imóvel a localização do imóvel se ele está bem construído como é que está o patamar da sua nova vida que você está vivendo e as pessoas atribuíram essa nota de 0 a 10 nós tivemos uma média nacional de 8.8 ou seja o Minha Casa Minha Vida ganhou a nota de 8.8 do ponto de vista da satisfação dos seus beneficiários o que nós reputamos uma média boa ou seja nós passamos com louvor no que se refere a Minha Casa Minha Vida no país e ministro vai haver uma terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida a presidenta Dilma inclusive na assinatura do decreto que instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico nós falamos aqui o ano passado na Conferência Nacional das Cidades foi a quinta conferência que reuniu toda a população brasileira representada por cada estado seus delegados municipais e estaduais ela ali disse deu o comando para que nós já preparássemos o Minha Casa Minha Vida na sua terceira etapa ou seja acho que esse é um programa que começou no governo do presidente Lula com a nossa presidenta Dilma comandando ali enquanto ministra da Casa Civil que começou como um programa de governo que hoje eu não tenho dúvida nenhuma virou uma política de estado eu acho que esse programa ele hoje está inclusive havia uma grande ansiedade do setor com relação a essa sinalização de termos a perenidade do programa eu acho que esse programa repito virou um projeto de estado é um dos mais importantes é modelo eu particularmente inclusive já tive a oportunidade de ir a alguns países falar sobre o programa como modelo como referência para vários países inclusive países de primeiro mundo mas também países da América Latina eu tivemos no México eu tivemos na Itália tivemos em vários países fazendo palestras sobre o programa Minha Casa Minha Vida seus impactos seus efeitos positivos na economia e sobretudo do ponto de vista social no nosso país e agora no programa Bom Dia Ministro nós temos a participação da Rádio Campina Grande FM de Campina Grande na Paraíba com Giovanni Santos alô Giovanni bom dia Giovanni Santos bom dia um excelente dia a todos um abraço ao ministro Aguinaldo Ribeiro a todos que nos acompanham neste momento a pergunta que eu deixo para o ministro Aguinaldo interessa basicamente ao povo de Campina Grande e cuida de um importante equipamento histórico desta cidade é o açude de Bodó Congó que precisa ser revitalizado há muito tempo trata-se de uma obra que inclusive recebeu aporte financeiro do Ministério das Cidades eu gostaria de saber do ministro Aguinaldo se ele pretende ou que tipo de informação nova ele pode trazer para o povo de Campina Grande nessa pretensão de revitalização desse açude um abraço ao ministro e a todos que nos acompanham neste momento ao vivo no jornal integração da Rádio Campina FM que retransmite o som do programa Bom Dia Ministro Bom Dia Giovanni bom dia a todos os meus amigos de Campina Grande é uma alegria muito grande para mim que sou campinense poder me dirigir a nossa cidade e dizer Giovanni que como você colocou o açude de Bodó Congó é inclusive um cartão postado da cidade para o Brasil que foi cantado e contado por tantos compositores cantores a nossa Elba Ramalho por exemplo quem não lembra cantou Bodó Congó Bodó Congó então sem dúvida nenhuma é uma expectativa muito grande nós alocamos os recursos eu tive recentemente inclusive conversando com o governador Ricardo Coutinho é uma parceria essa obra do Ministério da Cidade do Governo Federal com o Governo do Estado e estamos aguardando os recursos foram garantidos também pelo Governo Federal e nós estamos aguardando Giovanni que o governador possa lançar o edital já de concorrência daquela obra então eu aguardo que nos próximos dias não sei ainda quando nós possamos ter esse edital lançado e quero se for possível estar aí com a população de Campina Grande participando desse evento que eu diria que é um evento histórico porque há muito tempo Luciano você certamente não sei se conhece o assunto do Bodó-Congó mas já ouviu o Barra Malho cantar Zé Ramalho tantas pessoas eu fui feliz lá no Bodó-Congó é exatamente nesse assunto que nós estamos falando nós aguardamos e queremos estar aí lançando esse edital vendo essa essa obra começar que é uma obra tão importante para a cidade e a repercussão que eu tenho certeza não só do ponto de vista de urbanização mas do equipamento que é importante e o nosso assunto do Bodó-Congó e agora no programa Bom Dia Ministro temos a Rádio Educadora UESB de Vitória da Conquista com Érica Trindade Alô Érica Bom Dia Bom Dia Bom Dia Luciano Bom Dia Ministro Agnaldo Ribeiro então eu estou falando aqui de Vitória da Conquista na Bahia e continuando um pouco esse assunto ainda do projeto Minha Casa Minha Vida você citou aí uma pesquisa de satisfação e sem dúvidas o programa deu oportunidade para que muitas famílias tenham a sua casa própria mas estamos vivenciando aqui em diversas cidades brasileiras inclusive em Vitória da Conquista problemas como invasão marginalização e até problemas estruturais nos condomínios aí construídos para Minha Casa Minha Vida e uma das reclamações ministro dos moradores é que não existe infraestrutura ao redor da maioria desses conjuntos habitacionais como lazer supermercado como o governo está lidando com essa realidade existe alguma proposta de mudança no programa ou de fiscalização para que os governos locais também intensifiquem a segurança ajude o governo federal na melhoria dos locais escolhidos para a construção do Minha Casa Minha Vida Bom dia nós tivemos aí exatamente recentemente inclusive entregando um equipamento e a grande questão é a seguinte em primeiro lugar Érica nós tivemos tanta preocupação que incluímos no programa aquilo que era parceria eu já me referi a isso para garantir os equipamentos ou seja hoje o próprio governo federal já inclui nos recursos de construção do empreendimento inclusive os equipamentos isso já está sendo feito já foi nós assumimos também já que isso anteriormente era feito em parceria e que os entes estavam demorando a entregar um outro ponto é o próprio pós entrega que essa é uma grande preocupação que nós temos hoje já um período inclusive de transição para que esses condomínios possam ser formados e as pessoas instruídas a como lidar com esses condomínios ou seja a ter a perenidade com a manutenção e para que nós não possamos ter a degradação desses empreendimentos e ao mesmo tempo é fundamental o acompanhamento social quer dizer a própria sociedade está cobrando dos entes públicos municipais estaduais para que todos possam juntos tratar do empreendimento de forma prioritária então esse é um conjunto eu diria de parceria para que nós possamos evitar já que segurança por exemplo é um problema que não é um problema de minha casa minha vida é um problema que acontece nos estados como um todo evidentemente que nesses empreendimentos novos nós estamos vendo a inserção a localização para evitar esse tipo de problema que sobretudo está registrado ainda nos primeiros empreendimentos eu diria da fase 1 e que já foram vencidos nessa fase 2 onde nós fizemos todas essas correções e agora a participação da Rádio Petrolina 98,3 FM de Pernambuco com Paulo Ricardo bom dia Paulo olá bom dia bom dia ministro olha só o assunto é mobilidade urbana é gritante a precariedade do transporte público e também da mobilidade urbana e de um modo geral em todo o Brasil e aqui no sertão pernambucano mais precisamente na cidade de Petrolina não é diferente nossa cidade ocupa a posição de número 97 no ranking nacional entre as cidades mais mal avaliadas do país em relação ao item mobilidade urbana e aí para minimizar isso foi anunciado em 2012 pelo prefeito de nossa cidade Júlio Lócio do PMDB a implantação de um VLT que é um veículo leve sobre trilhos e segundo o prefeito os recursos já estariam garantidos o valor em mais de 46 milhões pelo ministério das cidades contudo ainda esse processo do VLT não saiu do papel e nem há previsão de quando sairá do papel o senhor tem conhecimento desse VLT para nossa região aqui no Vale do São Francisco e alguma informação nesse sentido e também os projetos da mobilidade urbana aqui para o sertão pernambucano de um modo geral ministro bom dia Paulo eu queria dizer que nós no governo federal e por determinação da presidenta Dilma nós lançamos um programa para atendimento das cidades entre 250 e 700 mil habitantes que é o programa de mobilidade média cidades para contemplar exatamente todas essas cidades que começam a ter os mesmos problemas das grandes cidades que hoje tem os grandes gargalos em mobilidade urbana no nosso país e que esses projetos dependem exatamente da apresentação e da elaboração dos municípios e de estados para que eles possam acontecer então nós estamos tramitando todos esses projetos e aguardamos e o nosso desejo é que todos possam apresentar de forma rápida de forma efetiva para que esses empreendimentos possam ser atendidos possam chegar a essas cidades brasileiras ministro das cidades Agnaldo Ribeiro muito obrigado por sua presença e mais um programa bom dia ministro eu que agradeço um grande prazer e pela oportunidade de participar desse programa estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa bom dia ministro que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí